Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje, sabadão. E sabadão, sabadão gelado, né? Tá frio hoje, gente. Nossa, caiu bem a temperatura. Ontem choveu bastante, então hoje amanheceu bem friozinho. E, gente, confesso pra vocês que agora de manhã eu não fiz nada. Só fiquei bem de boa com os meus filhos, o meu marido, sabe? Assim, bem tranquila, só curtindo a família. A casa lá embaixo tá limpinha, né? Quem assistiu o vlog anterior viu que eu fiz uma faxina lá no andar de baixo. Então agora de manhã eu desci e fiquei bem tranquila, só curti na família. Pra não falar que eu não fiz nada, agora de manhã eu arrumei o quarto. Só isso. E hoje eu vou lavar roupa, né? Aproveitar pra lavar roupa. Tem bastante roupa pra lavar. E algumas coisas eu vou ter que secar na secadora, né? Porque tá frio, gente. Então roupa vai demorar anos luz pra secar. E o Augusto tá precisando de roupa, que tem bastante roupinha dele suja. Então algumas coisinhas do Guto eu vou aproveitar e secar na secadora. Mas é isso, eu vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho do meu sábado. Eu espero muito que vocês gostem, tá? De passar esse tempinho comigo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. E me segue no Instagram pra gente ficar ainda mais pertinho coladinha. Já arrumei aqui o meu quarto, gente. Hoje eu coloquei a colcha do lado florido. Aí já arrumei o quarto. Hoje eu quero aproveitar, passar um paninho aqui no quarto que eu não consegui passar ontem. E lavar o meu banheiro também. E eu vou ter que tirar essa capa do travesseiro do Augusto pra lavar. E vou também tirar a capa do ninho dele pra lavar. Porque vazou xixi no ninho dele essa noite. Aí eu já vou tirar pra lavar. Vou aproveitar que eu vou lavar umas roupinhas dele. E já vou colocar pra lavar junto. Tirei todos os enchimentos. Aí eu lavo só a capa, ó. Tá vendo? Consigo bater a capa na máquina daí. Bem mais prático, né, gente? Vou tirar também a capa do travesseiro dele. Bom dia, malaviloso! Fala bom dia, peixual! Bom dia! Eu tô aqui brincando. Fala pro peixual que você tá aí brincando, meu bebê. Ai, meu Deus! Mas é muito maravilhosa, viu? Como é maravilhosa, gente! É muito maravilhosa! Tchau, tchau! 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 Agora, gente, eu vou encarar aqui o meu banheiro. Vou lavar meu banheiro. Limpar tudo, deixar bem limpinho. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente mudou aqui pra essa casa, eu tinha comprado um kit, né, tipo, de pendurar a toalha, essas coisas. Eu esqueci o nome agora. Mas aqueles kits que vêm pra pendurar a toalha, eu comprei de ventosa. E, gente, conforme foi passando o tempo, as ventosas foram perdendo a aderência. Então, eu vivia caindo e tirei, por isso que a gente tá pendurando no box agora as toalhas. Mas eu vou comprar um de fixar e eu vou furar mesmo, porque é muito ruim ficar com toalha no box e aí eu vou ter que furar o azulejo. Ai, que dó! Mas faz parte, né? Mas eu ainda não comprei, tá? Eu tô tentando achar um bonitinho. Na hora que eu achar, tipo, eu tô sem pressa. Na hora que eu achar, eu compro e, enfim, né? Vou ter que furar. Ai, que dó! Mas faz parte, né? Talvez o Uda consiga furar mais aqui perto do rejunte. Vai ficar alto, mas eu ainda alcanço, sabe? Não sei. Vamos ver, né? Quando eu conseguir achar um que eu gosto, assim, comprar. Que daí eu vou pegar um toalheiro duplo, né? Mas é isso. Agora eu vou começar lavando o banheiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu começo lavando o banheiro, gente, sempre pelo sanitário. E eu tô gostando muito de usar pato pra lavar o banheiro. Mas dessa vez o meu pato tinha acabado, então eu usei água sanitária. Com detergente, esfrego toda a parte de dentro do vaso. E depois eu venho lavando toda a parte de fora. E aí E aí Pra lavar a parte aqui da minha pia, eu usei essa esponja mágica. Gente, essa esponja mágica é maravilhosa, eu já não deixo mais faltar aqui em casa, eu uso pra um monte de coisa. E dessa vez eu queria dar uma limpada mais profunda ali na minha torneira, por isso que eu usei ela, sabe, pra deixar minha torneira ainda mais limpinha, brilhosa. E eu usei ela também pra lavar todo o box, e o box ficou super, super, super limpinho. Eu super recomendo, gente, essa esponja, ela é simplesmente maravilhosa, eu uso pra muita coisa aqui em casa, não deixo mais faltar. E aí 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 Tchau, tchau. Quarto limpinho, gente. Passei um paninho aqui. Pensa no cheirinho gostoso que tá, porque eu coloquei um cheirinho na água. Nossa, ficou super cheirosinho o quarto. Olha que delícia. E o banheiro, limpíssimo. Olha só, tudo limpinho, cheiroso. O Bu está dormindo, tá tirando a sonequinha da tarde. Viemos aqui no mercado comprar umas coisinhas. Aí o Theo pegou um carrinho pequenininho, gente. Ver se eu tenho maturidade pra isso. É! Nossa, você tá muito motorista, cara. Agora já são quase oito horas da noite. O Bodão tá aqui, gente, fazendo uma carninha pra nós. Tá frio, hein? Meu Deus, gente, como tá frio. Aqui, ó, as roupinhas do Guto que eu havia lavado. Já estão aqui no varal secando. E aí eu separei os moletons, alguns moletons e coloquei na secadora. Agora, gente, eu vou fazer uma sobremesa. Vou fazer um pudim de Maria Mole, que é um pudim gelado, né? E ele é bem facinho, bem facinho mesmo de fazer, tá? Eu vou usar aqui duas caixinhas de Maria Mole pra deixar ele um pouquinho mais consistente. Mas ele ainda fica meio molengão, tá? Uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado. Aí a mesma medida dessa caixinha que eu vou usar pro leite condensado, eu vou colocar leite, né? Aí dissolvo a Maria Mole num copo de água corbendo. Coloco tudo no liquidificador e bato. Aí aqui na forma de pudim, ó, eu derreti açúcar, né? Fiz a calda. Tô deixando aqui já pra ir dando uma, entre aspas, uma, né, resfriada. Antes de colocar esse aqui, né? A misturinha que eu vou colocar de Maria Mole, né? De pudim. É. Então é isso, gente. Eu vou bater tudo aqui no liquidificador. Depois eu só coloco aqui dentro da assadeira, né? Levo na geladeira e amanhã de manhã eu desenformo. Bem facinho, bem facinho, bem facinho. Tchau. E aí Tchau. 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 Pronto, gente. Bati toda a mistura que eu falei pra vocês no liquidificador e coloquei aqui, ó, na assadeira. Vou levar na geladeira e amanhã eu desenformo. Gente, se tem uma coisa que eu amo é dormir com a cozinha assim, ó. Plim. Nessa paz. Não tem coisa melhor, gente, porque no outro dia você acorda e já começa a rotina da manhã, principalmente com duas crianças, que é aquela rotina uma loucura. E aí você não tem que se preocupar com louça suja na pia, sabe? Com cozinha suja. Então você já começa teu dia, tua rotina da manhã, sem se preocupar com sujeira, com a cozinha assim. Eu adoro. Sério, adoro, adoro, adoro. Pra mim é vida dormir com a cozinha assim nessa paz, sabe? Cara, louça limpa, nem sempre eu durmo com a louça guardada, mas pelo menos lavada, né? Hoje tinha pouquinha louça, eu lavei, já guardei, dei uma limpadinha na bancada. Enfim, gente, dormir com a cozinha limpa pra mim é vida. Gente do céu, o que que foi essa noite? Amor. Meu Deus, a gente tá só existindo, né amor? Nossa noite foi de zero a cem assim, gente. Meu Deus do céu. Os meninos resolveram acordar na mesma hora. E foi um trupé. E aí deu um vazamento ali na nossa área gourmet essa semana. A gente foi descobrir o vazamento agora à noite, porque vazou de novo, né amor? E molhou a área inteira e a gente foi secar e aconteceu um monte de coisa agora à noite. Dani e eu tá até... Ai meu Deus do céu, a gente tá até zonzo, gente. Meu Deus. Mas eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo, por acompanharem mais um vídeo aqui. Um big, big beijo e até o próximo. Tchau!